Está entrando no ar, programa por aí, oferecimento Colégio Meta, compromisso com a educação, acesse colegiometa.com Suplevite Mulher, cabelo, pele e unhas saudáveis, a nova arma da mulher moderna E Copa Airlines, conectados tudo é possível, acesse copaair.com Olá, o programa por aí está entrando no ar e pra você que gosta de viajar, nós temos o melhor roteiro de viagem Acontecimentos aqui da nossa região, saúde e bem-estar com o Dr. Leonardo Moreira E finalizando o quadro por aí com o J. Cachorrão, com o melhor da moto velocidade Então vem comigo que você é meu convidado A Premiato é a primeira franquia brasileira especializada em alimentação rápida com qualidade premium No cardápio são mais de 150 combinações de pratos, entre massas, saladas, pescados, risotos e grelhados Incluindo opções integrais de sabor único e insuperável E o melhor, na unidade do Polo Shopping em Dayatuba, estacionamento grátis de segunda a sexta Das 11h30 da manhã às 2h30 da tarde Premiato, sabor que vale a pena Venha conhecer o espaço criado exclusivamente para o seu bem-estar No Viva Azul Corpo e Mente, você tem a estrutura completa para passar momentos especiais Relaxando e cuidando da sua saúde Nossos profissionais são qualificados e estão prontos para atendê-los e ajudá-los a melhorar a sua qualidade de vida Trabalhamos com terapias para o alividador, com a acupuntura e a osteopatia Além de uma variedade de massagens e tratamentos estéticos para cuidar da sua beleza Podologia, micropigmentação e biomagnetismo são apenas algumas delas Profissionais de nutrição e psicologia também fazem parte da nossa equipe Aqui no Viva Azul oferecemos modalidades como Aikido, Karatê e Pilates Venha vivenciar essa prática Agende sua aula experimental grátis E venha cuidar da sua saúde no Viva Azul Corpo e Mente Padre Bento Pacheco, 2144 em Dayatuba Ligue 3835 1863 E venha cuidar da sua saúde no Viva Azul Corpo e Mente Viagens por aí Oferecimento Suplevite Mulher Cabelo, pele e unhas saudáveis A nova arma da mulher moderna Nosso passeio por Havana Velha em Cuba continua Que os charutos cubanos são os mais famosos e os mais requisitados no mundo inteiro Isso não é segredo, mas agora a gente vai saber o que determina a qualidade desse produto Maria Cristina, o que determina a qualidade de um charuto? A primeira parte é o processo de produção A seleção da folha e como se confecciona Se é um charuto à máquina ou se é um charuto à mão Aí está a diferença entre a mão e a máquina O melhor é o que se confecciona à mão A segunda parte é depois que seleciona a folha A melhor marca é a Coiba Pois é uma marca nova As outras marcas também são tradicionais e tem qualidade Mas a Coiba é o tabaco que Fidel fumava E também os líderes da revolução cubana A partir daí resolveram produzir o charuto para comercialização São várias bitolas de vários tamanhos e são numeradas Este é o número 5 Já este é novo, é vendido no mundo inteiro A bitola é 52, 54 e neste momento é o mais comercializado Em Cuba há três coisas Rum, tabaco, café e o quarto são os cubanos Este mural aqui atrás de nós Considero que é o mais bonito de toda a Havana Foi utilizado pequenas pedras de diferentes cores Porque eles não queriam pinturas Então colocaram um pouco de resina Para dar a impressão do reflexo da fachada Que é como se fosse o espelho Fosse um espelho Música Música Até fãs incondicionais do rei Roberto Carlos Encontramos nas ruas de Havana A de pensar que nunca mais Volverá alguém pra mim Eu já pensei assim Antes de sufrir de mais Será melhor se enfim O sei Se já eu não tenho paz Música Bom, quer dizer então que vocês são brasileiros E vocês moram aqui em Cuba Porque vocês vieram estudar medicina aqui? Assim mesmo Assim mesmo A gente veio faz mais ou menos sete anos E agora faz uns dois dias a gente se graduou E se formou em medicina E por que que vocês escolheram Cuba? A medicina preventiva é muito boa Nós tivemos a oportunidade O governo cubano nos deu uma oportunidade Então a gente veio aproveitar Arturi, como que foi essa experiência pra você? Olha só Foi um pouco difícil Longe de casa É uma experiência totalmente diferente Uma cultura diferente A população cubana é bem acolhedora São bem receptivos E eles gostam muito de brasileiro Porque a cultura aparece bastante Pouco a pouco a gente foi se adaptando E a gente já se sentia em casa Música Essa praça foi no século XVII Uma laguna Onde todas as pessoas de Havana Vinham para utilizar a água Aí começaram a construir uma morada Temos na catedral o exemplo mais bonito Da arquitetura barroca Porque o barroco cubano É pouco trabalhado Ou seja É a característica fundamental do nosso barroco Porque a pedra é muito dura A pedra é muito dura Em Havana Velha É fundamental entrar na La Bodeguita del Médio Um bar conhecido como ponto turístico Por suas paredes cheias de escritos E assinaturas dos visitantes Além, é claro De ter um dos melhores mojitos de Cuba Passar por lugares frequentados Por artistas e intelectuais cubanos e estrangeiros É uma experiência à parte Entre as personalidades Das que mais marcaram presença em Cuba Foi o escritor norte-americano Ernest Hemingway Um dos bares favoritos do escritor Era o Floridita Que o homenageou com o Belo Busto Em seu banco favorito Quando ganhou o Prêmio Nobel O Daiquiri é a bebida que se brinda na casa Além de todos esses atrativos Cuba recebe os turistas em grande estilo Juan Carlos A rede Meliá é uma rede de hotéis conceituada no mundo todo E aqui em Cuba não poderia ser diferente, né? Isso é certo Meliá é um hotel internacional É uma cadeia de hotéis de renome mundial E uma das primeiras cadeias hoteleiras do mundo O Meliá está distribuído em 35 países Com 350 hotéis O número de habitações que a cadeia Meliá administra é considerável Inauguramos o Meliá aqui em Cuba em 1990 Com o hotel Sol Palmeiras Temos sobretudo um know-how nos serviços e na gastronomia Nossa maior aposta nos últimos anos é o turismo de luxo Pois é um segmento de maior poder aquisitivo E temos capacidade de fazê-lo Temos 26 hotéis Meliá em Cuba E estão distribuídos nos principais destinos turísticos do país Como Havana, Varadero, San Diego de Cuba Que é a segunda cidade do país No Caio de Santa Maria E em Caio Largo Então, como se pode ver, a presença do Meliá é ampla Os hotéis são all inclusive e reúne dentro de seus atributos O mais alto nível As mais altas exigências dos clientes E para fechar a noite com chave de ouro Assistimos a um espetáculo no Havana Café Porque o dia seguinte promete Espero você no próximo programa Coutinho 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 Estamos apresentando Programa por aí Oferecimento Colégio Meta Compromisso com a educação Acesse colegiometa.com Suplevit Mulher Cabelo, pele e unhas saudáveis A nova arma da mulher moderna E Copa Airlines Conectados tudo é possível Acesse copaair.com I see the wonder in your eyes Let the rhythm hit me tight Let it take your mind away Ooh, let's get closer than before Let's imagine something more Then we'll make it real today And don't say goodbye tonight Save that kiss for the morning light Till the sun comes up We'll be lost in night Don't say goodbye The night was made for love Love Oh If this night was made for truth You know what we need to do Let me spend it all with you Agende seu horário Yeah Let me spend it all with you Pra você que é apaixonado pela culinária japonesa Temos uma dica especial Hidaigoro Sushi Bar Aqui você encontra o melhor rodízio da região Com o preço pra lá de especial São diversos pratos orientais Na versão quente ou fria Deliciosos sushis Sashmis Temakis E muito mais Prezamos pela qualidade E pelo excelente atendimento Venha passar momentos especiais Em seu almoço ou jantar Adquira seu cartão fidelidade Saboreie E surpreenda-se Hidaigoro Sushi Bar Avenida Presidente Kennedy 1152 Indaiatuba Indaiatuba agora tem o Eaprove Um sistema digital de aprovação de plantas Projetos e cadastramento de obras na Prefeitura É só entrar no site Localizar a página de engenharia E clicar no link E aprove Depois digite sua senha 10 E cadastre seu projeto Após a aprovação A planta é devolvida já autenticada E com certificado digital Além do alvará de construção E boleto das taxas e impostos Clique Agilize E aprove Prefeitura de Indaiatuba Sua vida melhor ainda Marquinhos Tintas Com uma experiência de mais de 25 anos Trabalha com toda a linha imobiliária Souvenil Industrial Advencer E automotiva Souvenil Metalatex Clasurite Vitronote Charvin Williams Color Jeans Spray Atlas Tinta E acessórios para pinturas com tecnologia e qualidade Profissionais treinados e capacitados Para melhor atendê-lo Com frota própria Garantindo uma entrega ágil Em toda a região Com três lojas Sendo duas em Indaiatuba Avenida Conceição 1198 Telefone 3875 4645 Avenida Fado Roberto Banabé 5136 Avenida do Parque Ecológico Em frente à Feira do Automóvel E na Avenida Francisco Ernesto Fávaro Número 1 No Rancho Grande Em Itu Com estacionamento para clientes E pagamento facilitado Em até Dez vezes sem juros No cartão Marquinhos Tinta Colorindo a sua vida Voltamos a apresentar Programa por aí E a gente veio conferir a segunda edição Do Chefs do Campus Aqui da faculdade Max Planck A sua oportunidade De saborear pratos incríveis A preços acessíveis Vamos conferir então No programa de hoje A gente está aqui com o professor Hector Diretor aqui da unidade Max Planck Indaiatuba Mais um evento Chefs do Campus Pelo que eu vi Cresceu bastante Do ano passado para cá Mudou bastante coisa É isso aí Segundo a segunda edição do Chefs do Campus Nós estamos recebendo Nós estamos recebendo em torno de 5 mil pessoas A gente está estimando Superamos o ano passado Que a gente recebeu 4 mil visitantes Esse ano nós temos algumas novidades Em relação à versão do ano passado Por exemplo, dobramos o número de restaurantes Que estão aqui presentes Sempre mantendo a qualidade Sempre convidando os melhores restaurantes da cidade Também tivemos a participação dos alunos da gastronomia Três estantes foram destinados para eles trabalharem Prepararem a alimentação E também já iniciarem na atividade E também como negócio Então a gente está animado com a presença de muita gente Aqui no campo da Max Planck Bacana E tem um viés também Beneficiente o evento Através do FunSol Sim Nós participaremos E contribuímos Com uma parte Da arrecadação Para o FunSol A gente tem a intenção Sempre de trazer Algum benefício para a sociedade E para a cidade como um todo Então nos diferentes projetos sociais Que a Max desenvolve Um deles, por exemplo Da gastronomia Está vinculado a esta atividade Então a gente vai contribuir também Com o FunSol Com o Fundo Social de Solidariedade Solidariedade da Prefeitura de Indaiatuba Sucesso então Então Chefes do Campus Segunda edição Mas já é um evento que já entra No calendário não só da faculdade Mas da cidade Como o principal evento de gastronomia De fato A gente vem consolidando Esse que eu acho É um dos principais Dos maiores festivais de gastronomia Dentro de uma faculdade Aqui na região Então a gente já tem Nessa segunda edição E a gente vem aprimorando A cada ano Com a participação Dos próprios convidados Dos alunos Então a gente está muito feliz De poder receber as famílias Aqui no Campus A Max Planck Obrigado então professor Parabéns Então para a Max Planck Por mais essa iniciativa Chefes do Campus Edição 2016 E a gente continua por aí Professor Flávio aqui comigo Ele que é lá da FAG também E aí professor de direito O que você está achando Aqui do evento professor? Olha é muito bacana A Max Planck está de parabéns Pelo desenvolvimento do trabalho Que está sendo feito aqui Muita gente É surpreendente a participação Da população Juntamente com os alunos Professores E isso faz com que a gente Tenha cada vez mais certeza Que o trabalho está sendo bem feito Está no caminho correto Você ter um domingo à tarde Com uma diversidade De pessoas que estão aqui Os tipos de prato Bebidas Etc E nós aqui fazendo Esse tipo de network Muito bacana Super interessante mesmo E aqui no Chefes do Campus Encontrei o professor Coimbra Que além de professor Aqui na faculdade Também trouxe Seu produto Para as pessoas conhecerem Hoje é um dia especial Que além da gente Abrir a faculdade Para a comunidade Com essas parcerias Com a prefeitura Enfim E tudo mais A gente também Tem a oportunidade De mostrar Toca na Mangaba A Toca na Mangaba É uma cervejaria artesanal Que fica em Sousas Campinas E nós estamos hoje aqui Trazendo alguns estilos Quem tiver a oportunidade De nos conhecer Vai ser um prazer receber Nós somos do Letriz Que é o Bistrô Estamos participando Do evento Pela segunda vez Muito animados É um evento Muito legal Esse ano Nós trouxemos A ceviche De St. Peter Com camarão Temos também O filé mignon Com molho De vinho tinto E purê de salsão De sobremesa Estamos servindo Funda de chocolate Muito bom estar aqui hoje Somos o Daishô Restaurante Localizado ali no Itaissim Participando pela segunda vez Do evento Hoje a gente trouxe No nosso cardápio Os temakis No sabor de polvo Novidade Camarão E também de shimeji São novidades Nos eventos Que a gente vem participando A gente trouxe Um combinadinho De sushi e sashimi E a gente também trouxe Como novidade Uma porção de ceviche Uma receita nossa Muito saborosa Então quem puder Estar provando Tanto aqui Ou no nosso estabelecimento Vai ter a oportunidade Eu sou o David César Chefe de cozinha Do buffet Ferracini A gente trouxe aqui Para o evento Do chefe no campus Da Max Planck Uma caponata de berinjela E a paeja mineira Um prato Que a gente criou Que tem uma boa aceitação Que não contém os frutos do mar A gente até brinca Esse aqui Contém os frutos da terra Então os ingredientes Que a gente consome No dia a dia Tem sempre uma boa aceitação Um prato bem saboroso Para vocês degustarem Meu nome é Igor Sou chefe lá Do restaurante Amadeu Nós trouxemos aqui Para o evento Alguns pratos Que nós já fazemos No dia a dia Lá do restaurante E aí para as pessoas Terem a oportunidade De provar Aqui na feira Os pratos que nós fazemos lá Então nós fizemos O bacalhau Amadeu Que é um bacalhau Que ele é gratinado Está desde o início Do restaurante Desde o primeiro cardápio Trouxemos um dadinho De tapioca Com coulis de manga E geleia de pimenta E também Um pudim de leite Condensado Com mousse de caramelo Salgado E um crocante De amendoim Espero que todos gostem Dos nossos pratos E do evento Muito obrigado Eu sou a Patrícia Do pimenta bar Petscaria A gente está aqui Participando Hoje a gente trouxe A pimenta recheada Com três sabores A de carne A de linguiça E a de palmito Que acompanha o molho De mostarda com mel Eu sou Sébastien Chefe do Greenhouse Gourmet Restaurante E estou aqui Para nosso evento Do chef no campus Da Max Plan E hoje trouxemos Para vocês Dois opções Quintes Uma opção De sobremesa Um picadinho De filet mignon Com risotto De maçãs e nozes Ao milieu roquefort Uma opção vegetariana Com tofu No lugar do filet mignon E uma deliciosa Crème brûlée Bon appétit Meu nome é Fernando Aqui do Bastião Já é nosso segundo ano Aqui na Max Plan Hoje a gente Está fazendo A vaca tolada Só que Em vez de mandioca Com mandioquinha E estamos fazendo Um bolinho de rabada Com pesto de agrião Espero que o pessoal goste E vamos ver Se consegue alimentar Essa tropa toda Estou aqui com o professor Caio Nunes Coordenador do curso De gastronomia Mais uma vez Chefes no Campos Sucesso total Sucesso total Total A gente está muito empolgado É a segunda edição Do Chefes no Campos Esse ano A intenção É receber De 5 mil A 6 mil pessoas Ultrapassando as margens Do Chefes no Campos 1 Que foi de 4 mil De 4 mil pessoas E com muito maior envolvimento Do curso de gastronomia O curso de gastronomia Esse ano Ele traz 3 barracas Max Bacon Max Bacon Com coxinha de bacon Sanduíche de hambúrguer com bacon Estrogonofe de bacon Servido dentro de uma batata assada A gente tem o pessoal do Max Doces Com 4 produtos de confeitaria E o pessoal do Max Vegetariano Com moqueca de banana da terra E arroz de coco E hambúrguer de grão de bico Então esse ano Esse ano com certeza Envolvimento muito maior Do curso Aliás o curso Nota Máxima do MEC É o curso Nota Máxima do MEC A gente conseguiu Essa nota agora No início desse ano Nós estamos entre as 12 do Brasil São 198 cursos no Brasil E só 12 tem nota máxima E a Max está aí A gastronomia da Max Está aí entre as 12 do Brasil Legal E o que representa Para os alunos O que ajuda eles No mercado Participar de um evento Como esse Todo envolvimento de aluno Ele gera muito além Do que um conteúdo pedagógico Gera envolvimento de trabalho De estágio De atividade complementar É um processo de envolvimento Esses alunos estão há 36 horas Praticamente trabalhando Para esse evento acontecer hoje Fora todo o trabalho Todo o pré-trabalho Desenvolvimento de cardápio Desenvolvimento de ideia De tema de barraca Desenvolvimento de lista de contas Compras de receita Tudo isso foi feito Pelos alunos da gastronomia Parabéns então Para o curso de gastronomia da Max Para você, Caio Toda a equipe Max Planck Por esse sucesso aí Da Chefs do Campus Mais uma vez Muito obrigado Pela presença do Por Aí Mais uma vez Aqui na faculdade E a gente Continua Por Aí Estamos apresentando Programa Por Aí Oferecimento Colégio Meta Compromisso com a educação Acesse ColégioMeta.com Suplevit Mulher Cabelo, pele e unhas saudáveis A nova arma da mulher moderna E Copa Air Lines Conectados tudo é possível Acesse CopaAir.com Confira as ofertas Que o Vida Luz Preparou para você Kit de banheiro Rorato Verona Por apenas R$ 234,90 Porcelanato Delta Polido 70x70 Por apenas R$ 64,90 Temos também A linha da Eternite Cubas Coloridas Por apenas R$ 239,90 E para fechar Grande promoção De pisos e revestimentos A partir de R$ 9,90 Venha para o Vida Luz Aqui a gente negocia O Armazém do Malte em Salto Desde 2010 É distribuidor da cervejaria Burgman Para cidades de Indaiatuba E Tu e Salto Especializado em Shop Delivery Oferece 7 tipos diferentes Para os amantes da cerveja artesanal Degustar o nosso Shop 100% puro malte Acompanhado de porções diferenciadas É uma delícia É toda sexta-feira Fuja do tradicional Venha para o artesanal Este produto é destinado a adultos Restaurante Rotisserie Coelho na Brasa Saladas Aquele frango douradinho As mais variadas massas E também aquela carne assada deliciosa Além de sobremesas Além de sobremesas de dar água na boca Trabalhamos com serviço de entrega Na sua casa ou empresa É só ligar 19-3875-9655 Ou se preferir Venha almoçar em nosso restaurante Você paga um preço único Come à vontade E a sobremesa é por nossa conta Coelho na Brasa Coelho na Brasa Venha nos visitar Voltamos a apresentar Programa Por Aí A escola ambiental Bosque do Saber Da cidade de Indaiatuba Comemorou 12 anos com uma festa da família Hoje nós juntamos aqui no Bosque do Saber Dois motivos importantíssimos Que é o aniversário do Bosque 12 anos de Bosque do Saber E a comemoração do dia da família Porque família e escola tem que estar junto E a palestra da doutora Ana Gabriela Também veio para coroar esse momento É muito importante hoje Os pais refletirem sobre a educação dos filhos E fazer isso num ambiente gostoso desse Com as professoras da escola Aqui com o Bosque do Saber Foi muito gostoso Uma manhã maravilhosa Para todos nós da rede municipal Parabéns ao Bosque Muito importante para a cidade Ter um espaço Para dar justamente o apoio Não da administração Mas a própria cidade Conhecer esse espaço Da família Se reunir E hoje Completando o 12º aniversário Imagino que vai ter a continuidade E nós vamos continuar aproveitando Parabenizando todos os educadores Que participam desse projeto Sobretudo o iniciante O Reinaldo Nogueira Que é o nosso prefeito E todos os educadores Que já dirigiram esse espaço maravilhoso O Conselho Municipal de Direitos de Criança e Adolescente de Indaiatuba Realizou o 7º Fórum de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e Sexual Contra Crianças e Adolescentes de Indaiatuba O evento contou com a participação das cidades vizinhas Nós agrupamos todas as cidades da região Dando uma oportunidade para melhorar o conhecimento A capacitação Com duas palestras maravilhosas E nós temos pessoas até de Fernandópolis Para você ver a distância E tamanho e o interesse desse trabalho O CMDSA tem feito um trabalho fantástico Com o direito da criança e do adolescente em Indaiatuba E isso tem refletido em toda a nossa região E nós parabenizamos o Conselho da Criança e Adolescente de Indaiatuba Pelo maravilhoso trabalho que vem desenvolvendo Juntamente com todos esses profissionais Bastante capacitados Para melhor instruir os nossos profissionais Para realizar um bom trabalho Junto às Crianças e Adolescentes de Indaiatuba Foi inaugurada a creche Dom Paulo de Tarso Campos Na cidade de Indaiatuba Segunda creche inaugurada esse ano A primeira no Campo Bonito A nossa expectativa é que inauguremos mais quatro Então realmente é a administração investindo na educação E na educação da primeira infância Hoje mesmo eu li um artigo dizendo que a creche e a pré-escola São mais importantes que a faculdade Mas é realmente uma administração que se preocupa Com a primeira infância, com o futuro Então estamos muito felizes por entregar para Indaiatuba Mais essa creche Essa creche que é uma parceria com o governo do estado Então agradecer ao nosso deputado também Que está sempre aí nos ajudando Nos apoiando Parabéns Indaiatuba Parabéns ao nosso prefeito Reinaldo E principalmente parabéns às famílias e às crianças Que vão estudar aqui a partir de agora É um cronograma que nós já planejamos lá atrás Da necessidade do crescimento e desenvolvimento da cidade Uma parceria aí com o padre Chico E a gente consegue até fazer com um custo menor a operação Mas muitas outras são pessoas que são contratadas pela prefeitura Através de concursos públicos também Quero deixar aqui o abraço para o deputado Rogério Porque isso aqui é o terreno, a terraplanagem Foi da prefeitura E toda essa obra o nosso deputado conseguiu junto ao governador Recursos para estar construindo e mobiliando toda essa creche Que nós estamos inaugurando no dia de hoje Estamos apresentando Programa por aí Oferecimento Colégio Meta Compromisso com a educação Acesse colégio meta.com Suplevit Mulher Cabelo, pele e unhas saudáveis A nova arma da mulher moderna E Copper Lines Conectados tudo é possível Acesse copaair.com A cada dia Abrimos os céus das Américas a um novo mundo de possibilidades Permitindo que você voe com um dos mais altos índices de pontualidade do mundo Conectamos as Américas através do Panamá A mais destinos com mais frequências e horários mais convenientes Como só uma companhia aérea de classe mundial pode oferecer Conectados tudo é possível Copa Airlines A Star Alliance Member A arte de desafiar limites Superar preconceitos Vencer guerras diárias O tempo passa, os desafios mudam, o campo de batalha ganha novos ares Mas cuidar da saúde e beleza continuam sempre em alta Para as heroínas modernas apresentamos uma nova arma Suplevit Mulher é pra você Mulher inteligente que sabe que a verdadeira beleza tem de dentro pra fora Pensando nisso, a AMS desenvolveu na Itália a fórmula Vitalita Com 23 vitaminas e minerais, biotina, vitaminas AC e E, ácido fólico, zinco e muito mais Sua pele e cabelos saudáveis com apenas uma cápula ao dia Ah, e o melhor, não engorda Invence com o Suplevit Mulher A arma da mulher moderna Deixe sua marca na história Valen Seja sua melhor versão com o Suplevit Mulher Inaugurado em março de 2015 Mas com experiência de 20 anos no mercado O Consulado da Construção ajuda a transformar o seu sonho em realidade Seja para construir ou reformar a sua casa O lugar certo é aqui São mais de 12 mil itens no estoque Com uma variedade imensa de produtos para cada estágio da sua obra Com profissionais especializados que apresentam soluções e alternativas ao cliente Com atendimento exclusivo A entrega é agendada de forma rápida e pontual Não perca tempo Do básico ao acabamento Venha para o Consulado da Construção Pizzaria Esquinão Forno a Lenha São mais de 50 tipos de pizzas Com sabor e qualidade irresistíveis Além disso, você saboreia no Esquinão As deliciosas batatas recheadas E as mais variadas porções Aberta todos os dias, de segunda a segunda E na entrega, aceita cartão a domicílio Rodízio toda quinta-feira Com pizzas salgadas e doces Esquinão Forno a Lenha Disca entrega 19-3816-5008 Ou 19-3875-7916 Colégio Meta Mais de 20 anos de trabalho Atendendo alunos da educação infantil Do ensino fundamental 1 e 2 Do ensino médio E também do pré-vestibular É parceiro do ético sistema de ensino Da editora Saraiva E da Zoom Lego Education for Life Conheça como o atendimento individualizado Pode fazer a diferença na vida do seu filho Visite uma das unidades do Colégio Meta em Indaiatuba Matrículas abertas Colégio Meta Compromisso com a educação Voltamos a apresentar Programa Por Aí Olá, sou o Dr. Leonardo Moreira E estamos em mais um quadro Saúde e Bem-Estar Hoje vamos falar um pouco sobre bichectomia A bichectomia nada mais é Que a remoção da gordura que fica na bochecha Com isso, quando a gente remove esse tipo de gordura O rosto fica mais marcado A bochecha fica um pouquinho mais afundada Hoje está muito na moda esse tipo de cirurgia Por quê? Várias celebridades hollywoodianas Têm feito esse tipo de cirurgia O rosto bonito hoje, principalmente feminino É um rosto bem marcado Com a proeminência zigomática A ponta dos queixos Tanto o anterior do queixo Quanto as laterais da mandíbula bem marcados Para você poder evidenciar esse tipo de marcação Você remove essa gordurinha da bochecha Essa cirurgia pode ser feita Tanto com anestesia local Quanto com anestesia geral A gente faz uma pequena incisão De mais ou menos um centímetro e meio Acima dos molares Ela é feita por dentro da boca Onde a gente consegue acessar a bola de bichar E ali a gente faz a remoção A comparação dessa de um lado com o outro É feita por peso Com uma balança de alta precisão Ou a gente coloca um esquadro na mesa E a gente sabe o volume que foi removido É uma cirurgia muito rápida de ser feita Ela dura no máximo meia hora os dois lados E qual que é o paciente que tem que fazer essa cirurgia? O paciente que se sente incomodado com o formato do seu rosto Óbvio que não adianta ter um rosto extremamente redondo E remover somente a bola de bichar Que o rosto vai ficar longilíneo Existem alguns tipos de rostos para fazer esse tipo de cirurgia Tem que ser um rosto mais longilíneo também Os principais riscos envolvidos nesse tipo de cirurgia São, primeiro, uma hemorragia como em qualquer cirurgia O segundo, nessa região da bola de bichar Passa o nervo facial Qualquer dano nesse nervo Você pode perder a mímica ou os movimentos desse lado do rosto Por isso é muito importante ser feita essa técnica Por profissionais experientes e capacitados a essa técnica O pós-operatório ele é rápido Mas lembrando que como é uma cirurgia Cada paciente reage de uma forma no seu pós-operatório Tem um pouco mais de edema ou menos de edema Ou seja, o rosto fica mais inchado ou menos inchado Isso vai depender muito de paciente para paciente Mas geralmente com duas ou três semanas O paciente já está tranquilo E já não tem mais muitas marcas da cirurgia na face Espero ter esclarecido para vocês o que é uma bichectomia Semana que vem estaremos juntos novamente Qualquer dúvida que vocês tiverem Entre em contato com o e-mail que está na tela E boa semana a todos Olá, estamos aqui em mais um quadro Minuto Empresarial Essa semana vamos falar sobre um tema que afringe muita gente no seu dia a dia Na empresa Como conseguir o que quer A maior parte das vezes depende de você mesmo Primeira coisa, você tem que olhar tudo o que você tem de objetivo E saber se ele está ao alcance em curto ou a longo prazo Se estiver a longo prazo, você vai lapidando Quando você separou e tem os seus objetivos a curto prazo E você não consegue realizá-los Vai depender das suas habilidades Separe em coisas e metas de curto e longo prazo Começa por aí Uma coisa é certa Nós vivemos de experiências, de acertos, de erros E você não seria diferente do que eu sou E que tudo nós somos Então procure fazer o que você tem mais habilidade Estamos aqui a semana que vem com mais um quadro Minuto Empresarial Lembrando que você atingindo suas metas Estamos aqui para comemorar junto Um abraço, até mais Pessoal, mais uma vez aqui no quadro Por aí com o Jota Cachorrão Esse final de semana, extremamente feliz aqui Estamos a poucas horas da corrida A tensão é muito grande Cada corrida é aquele friozinho na marriga Aquela tensão, por mais que você alinhe Por mais que você faça a corrida Sempre vem aquela adrenalina E é o gostoso do esporte, é isso aí Conto com a torcida de vocês aí Que essa corrida aqui vai ser muito legal Cachorrão está se preparando E eu conto com a torcida de vocês aí Para a gente estrear esse ano aqui com o pé direito Vamos ver o que vai dar nessa corrida Vai ter muita garra Vai ter muita disputa Aí você pode ter certeza Cachorrão deu uma afinada Cachorrão está treinando muito Está bem treinado Então agora é só questão de acelerar E com a ajuda de vocês aí Vai me facilitar a vida É isso aí galera Acompanhe o programa de hoje Que o negócio está sério galera Acabou agora a segunda etapa Do Superbike Brasil aqui Muito disputada Foi bem adversos os treinos cronometrados e classificatórios A equipe Honda não teve uma boa colocação No grid de largada Mas Marco Teixeira representou muito bem Segundo lugar Diego Falsino na quinta posição foi muito bom Agora Cachorrão em sétimo Não está nada bom A próxima corrida tem mais Cachorrão vai se dedicar mais E vai tentar buscar cada vez mais esse pódio Que agora está muito mais difícil de chegar Temos pelo menos os dez primeiros colocados ali Tudo virando no mesmo segundo Dez a doze pilotos muito rápidos Estrangeiros aí apareceram esse ano com peso E a força Honda está com tudo Se Deus quiser a próxima etapa A gente vai estar representando Vai ter três pilotos Honda no pódio Dessa vez o Cachorrão ficou fora Faz tempo que a galera não vê o Cachorrão Sem um troféu aqui Mas a próxima etapa vai ter É isso aí galera Obrigado aí por estar acompanhando sempre o nosso programa Obrigado por compartilhar nossos vídeos Manda suas mensagens Manda seu recado aí para o Cachorrão O Cachorrão fica muito feliz E está sempre atendendo vocês aí Um abração Galera vai, 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 vai E aí gostaram do programa de hoje? Então fique ligado que semana que vem tem muito mais As matérias estão imperdíveis Esperamos vocês aqui E você já sabe A gente se vê por aí A Premiato é a primeira franquia brasileira Especializada em alimentação rápida Com qualidade premium No cardápio são mais de 150 combinações de pratos Entre massas, saladas, pescados, risotos e grelhados Incluindo opções integrais de sabor único e insuperável E o melhor Na unidade do Polo Shopping em Dayatuba Estacionamento grátis de segunda a sexta Das 11h30 da manhã às 2h30 da tarde Premiato Sabor que vale a pena Confira as ofertas que o Vida Luz preparou para você Kit de banheiro Rorato Verona Por apenas R$ 234,90 Porcelanato Delta Polido R$ 70,70 Por apenas R$ 64,90 Temos também a linha da Eternite Cubas Coloridas Por apenas R$ 239,90 E para fechar Grande promoção de pisos e revestimentos A partir de R$ 9,90 Venha para o Vida Luz Aqui a gente negocia A arte de desafiar limites Superar preconceitos Vencer guerras diárias Por tempo passa Os desafios mudam O campo de batalha ganha novos ares Mas cuidar da saúde e beleza Continuam sempre em alta Para as heroínas modernas Apresentamos uma nova arma Suplevite Mulher é para você Mulher inteligente Que sabe que a verdadeira beleza Tem de dentro para fora Pensando nisso A EMS desenvolveu na Itália A fórmula Vitalita Com 23 vitaminas e minerais Biotina Vitaminas AC e E Ácido fólico Zinco E muito mais Sua pele unha em cabelos saudáveis Com apenas uma cápula ao dia Ah, e o melhor Não engorda E vence com o Suplevite Mulher A arma da mulher moderna Deixe sua marca na história Valem Seja sua melhor versão Com o Suplevite Mulher Chegamos ao final de mais um programa por aí Mas fique esperto O programa por aí Continua 24 horas na internet Acesse Programa por aí .com.br E a gente se vê por aí .com.br 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 Obrigado.